Você lembra dos salários mínimos que já existiram no Brasil? Por exemplo, em 2014, o valor do salário mínimo era cerca de R$ 724. Em 2015, o salário mínimo custou R$ 788. Em 2016, o salário mínimo custou cerca de R$ 880. Em 2017, o valor do salário mínimo era cerca de R$ 937. Em 2018, o salário mínimo custou R$ 954. Em 2019, o salário custou R$ 998. Em 2020, o salário mínimo custou R$ 1.039. Em 2021, o salário custou R$ 1.100. Em 2022, o salário mínimo custou R$ 1.212. Em 2023, o salário mínimo custou cerca de R$ 1.320. E em 2024, o salário mínimo custa R$ 1.412. Durante todo esse tempo, o salário mínimo aumentou cerca de 51,27%. Você acha que é possível viver com um salário mínimo desse aqui no Brasil? Escreve aqui nos comentários. Os comentários, você acha que é um salário vítrico?